Ouai, sei lá, eu tô no meu nome, aqui, mano, tá aqui assim, no escuro, aqui assim... Pilara, não, não, não... Tá aqui, você tá aqui, tu tá bom, mano? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá... Tá aqui, 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 tá aqui... Deixa sair com uma forcinha a mais, né, tá aqui... — Não, não fica esqueiro, mano. — Não tem nada igualzinho, gente. — O rapazes tá tudo que eu não entendo é não. — É, não tem... — É, não tem detalhe. Não tem... — Não tem... — É, é, é... — É, é. — Eu tô ligado, mano, gente. — É, não tem... — Tá ligado, mano. — É, não grita... — Ele tá ligado, mano. — É, não grita. — É, não grita. Obrigado. 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 Obrigado.